Olá pessoal, o canal Brasil Notícias, 18 de junho de 2019, o ex-procurador da Lava Jato pensa na possibilidade de processar o site de Glen Green World, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente, vamos aqui, não esquece o sininho das notificações, a mesa andou aqui, vamos lá. Ex-procurador da Lava Jato avalia processar o site que vazou conversas, o ex-procurador Carlos Fernandos dos Santos Lima avalia processar o site da Intercept Brasil por ter divulgado uma troca de mensagens atribuída a ele com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Estou estudando processar civilmente por danos morais, afirmou a Cruzo Air Santos Lima, que era o integrante mais antigo da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e se aposentou em março. O ex-procurador disse que só não bateu o martelo porque avalia a questão dos limites do que seria considerado atividade jornalística, fora a questão de qual juízo iria processar o site, acrescentou. Na sexta-feira, 14, o Intercept Brasil divulgou conversas em que... Na sexta-feira, 14, o Intercept Brasil divulgou conversas em que Moro sugeriu a Santos Lima e a outros procuradores um comunicado à imprensa para rebater críticas feitas pela defesa do ex-presidente Lula após depoimento do petista Lava Jato. Eu fico querendo entender aqui onde é que está o erro aqui, né? Só porque o Moro falou, não, põe lá, fala alguma coisa. Qual o problema? É porque eu acho o seguinte, gente, esse pessoal está tão desacostumado a dar esclarecimento para a sociedade, né? Que quando vem alguém querendo esclarecer a sociedade, quando vem alguém, né, querendo levar ao conhecimento da sociedade os fatos, né, vamos dizer assim, prestar contas seria a palavra, né, aí eles acham ruim porque estão acostumados a não prestar contas, a fazer tudo escondidinho, tudo por baixo da moita, como diz o ditado, né, tudo embaixo do tapete, aí pega um ministro, assim, um caso ainda era juiz, né, pega um juiz que gosta de fazer tudo transparentemente, que gosta de mostrar ao público realmente o que está acontecendo, né, aí eles ficam com medo porque tudo que é transparente acaba revelando o que está escondido, né? Então, claro, é óbvio. E aí o procurador, esse ex-procurador resolveu, está resolvendo aí processar o Intercept Brasil. É, Glim, o negócio está ficando feio para o seu lado, meu irmão, ó, do lado a Polícia Federal pegou aí um monte de hack que tudo indica que pode levar a você, né, tem a questão da ligação com a rua, e tem aí Cleise Hoffman e Dilma na rua, você não sei não, isso ainda vai dar um nó, gente. Aí tem a questão das, é, dos depósitos, né, do pessoal aí do Tem Intercept Brasil para Geão Willis, é, bom, canal Brasil Notícias, vamos parar por aqui, deixa pra lá, né, vamos deixar, como diz o pessoal aqui no Nordeste, deixa a baleia cortar água, deixa aí, né, vamos ver onde é que vai dar. Canal Brasil Notícias.